Música Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o Quequejo Games Sinta o dedo no like, se inscreve e compartilha para ajudar o canal Vamos para mais um vídeo, aperta o start Um gol para aumentar ainda mais a vantagem Tocou e fez um golaço Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de categoria, de elegância e inteligência É para aplaudir em peça a jogar O time fica... Sinta que fase Com três gols na frente já dá para comemorar Por cobertura, maravilhoso Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba Aí vem o cara e toca por cobertura O que mais é que bateu Três gols para ele hoje Ninguém faz tanto gol por acaso Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele E aí E aí Esta é a última substituição permitida Correta alteração O centro do gramado é fim de jogo Hoje eles deram um verdadeiro show Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting Não é a estratégia mais ofensiva, mais bonita de se ver, mas enfim está dando certo É não tomar gol e se der para fazer, beleza Todo mundo indo para casa Nós também vamos tomar aqui o nosso rumo, vamos embora Até porque, hoje a pizza é por conta de Mauro Betting Tchau 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 Amém. 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 Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Amém. Desta posição é pra bater direto no gol. Tá longe, tá. Mas esse cara tem crédito. Dá pra arriscar daí. Pelé! Gol! E que golaço! Foi um gol espetacular! Incrível! O time desempata de novo. Ele é bom na bola parada. Mas que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. O golaço. Eu gosto, acho bom o jogador. Não chega pra ser titular, mas pode tranquilamente disputar a posição. Gol! E já tava na hora de sair esse golzinho, Caio. Tava maduro, né, Tiagão? Eles estavam sobrando em campo. Dá até pra dizer que demoraram pra abrir o placar. E no replay pra vocês, o goleiro. Cadê o goleiro, rapaz? Gol tava aberto. Gol de oportunista. Realmente seria muito mais difícil, errado, que colocar essa bola pra dentro. E tá dentro da caixinha! Um gol real! Gol do rei, gol de Pelé! Cai o outro gol e nenhum sinal de misericórdia. E tem que ser assim mesmo, Tiago. Não faz sentido nenhum diminuir o ritmo agora. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Marcar gol logo na estreia. Vai dar confiança demais pra ele. Já tirou o peso das costas. Lógico que a gente bate palma quando uma jogada individual assim termina em gol. Mas a marcação deu muito mole. Não pode dar tanto espaço assim. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Uma estreia pra entrar na história. Ele já meteu dois gols. É, com o gol aberto assim, Caio Ribeiro. O meu Bulldog, Fernando, não perde nunca. Procura os vídeos do inacreditável, Tiago. A gente já viu muita gente perder gol dali. Sobrou oportunismo. Lucas Leite. Tem dia que tudo dá certo. É o terceiro dele hoje. Um, dois, três. Gols dele hoje. Caio dá tempo demais. E a defesa já não sabe mais o que fazer com ele, Tiago. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Nenhum sinal de reação. E tá na rede. Gol! E tá dentro da caixinha. Um gol real. Gol do rei. Gol de Pelé. E olha que surpresa. Ele fez um gol, Caio. Realmente, a atuação dele é impressionante. Balançou a rede em todas as finalizações que tentou até aqui. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Soa o apito final. Belo começo no novo time, Caio Abá. Foi um jogo que ele não vai esquecer tão cedo, Tiagão. Ele fez toda a diferença no jogo, com os gols que marcou aqui hoje. Bola enfiada que pode levar perigo. Achou bem o companheiro. Gol! Gol! Marcar gol logo na estreia vai dar... Olha que linda bola enfiada. Olha o perigo. E entrou! Gol! Uma estreia pra entrar na história. Ele já meteu dois gols. Sobrou visão de jogo. Daí é quem o gol. E tá dentro da caixinha. Gol! Tem dia que tudo dá certo. É o terceiro... Tá aí o rei Pelé com a bola. Tá aí o rei Pelé com a bola. Veio o chute do Pelé. E tá na rede. Gol! Pelé pro gol! E tá no gol! E tá no gol! E tá no gol! E tá no gol! Pelé pro gol! Sensacional defesa do goleiro! O time resolveu usar o banco de reserva. Veio o chute do Pelé! O goleiro pegou! E o pior é que não dá nem pra comemorar, coitado. Uma atuação pro time esquecer. E tá no gol! E tá no gol! Fala aí pessoal! Ih! Pera aí! Agora é hora dos créditos! Valeu pessoal! Pra assistir mais esse vídeo do canal Que é Queijo! Se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito! Pra quem é inscrito eu agradeço muito! Tamo junto! Ativa o sininho! Se inscreve nas nossas redes sociais! Facebook e Twitter! Valeu! Tamo junto! Até a próxima! É nóis! Aê! Obrigado galera! Tchau!